Se queres namorar comigo O que eu gosto, basta uma rosa para ser feliz E se for rosas vermelhas, meu Deus, eu fico fora de mim Se me pedis em namoro, amor, eu juro que digo sim Meu amor, dá-me uma rosa para gozar meu coração Dá-me uma rosa vermelha, a cor da nossa paixão Meu amor, dá-me uma rosa para a tua mais bela flor Dá-me uma rosa vermelha, que é a cor do nosso amor Se queres namorar comigo, meu bem, tu tens que me convencer Não quero uma joia rara, a maior riqueza é poder-te ter Tu sabes bem do que eu gosto, basta uma rosa para ser feliz E se for rosas vermelhas, meu Deus, eu fico fora de mim Se me pedis em namoro, amor, eu juro que digo sim Meu amor, dá-me uma rosa para gozar meu coração Dá-me uma rosa vermelha, a cor da nossa paixão Meu amor, dá-me uma rosa para a tua mais bela flor Dá-me uma rosa vermelha, que é a cor do nosso amor Meu amor, dá-me uma rosa para gozar meu coração Dá-me uma rosa vermelha, a cor da nossa paixão Meu amor, dá-me uma rosa para a tua mais bela flor Dá-me uma rosa vermelha, que é a cor do nosso amor Dá-me uma rosa vermelha, que é a cor do nosso amor